Este veículo Corolla seguia no sentido Itapejara do Oeste a Pato Branco quando seu motorista perdeu o controle e o veículo saiu da pista capotando. O acidente foi por volta das 16 horas e 30 minutos de sábado. Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas as vítimas já não estavam mais, dando os materiais de grande monta do veículo Corolla. As causas do acidente não foram informadas pela Polícia Rodoviária Estadual e quando a nossa equipe chegou no local, ninguém soube informar como o acidente teria acontecido.